Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe, é que eu acabei com os kits pfp aqui no canal Um tempinho que não trago kits pfp galera, então vamos tirar aqui uns pfps hoje, tá? Eu ia castigar a ser mais... ah não, pro grafo aqui de pfp, então deixe seu like e se inscreva no canal Partiu galera Não faça as 100 stakers pra ser melhor Vamos lá 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 É assim, é assim, é assim Você queimei, você queimei, faça Pegaram o que já tinha agora forte O cara só faz cat scomper, só pode E aí Droga Só porque tem que melhorar um pouco Galera Galera, se pode clara o que é esse vídeo Clica o repor nos kits PPP Clica o seu like Comenta aí se querem lives fins Kits PPP Lá no facebook Lá na página do canal no facebook Se vocês quiserem Eu posso fazer tipo Colocar noites lá Ou PPP até uma vez por semana E calma aí Se gostou, deixe seu like Se você é novo nesse canal Se inscreva no porcão vermelho aí embaixo E ative o sininho Falou